Um estudo está sendo feito aqui em Manaus para ajudar a combater o HPV. A pesquisa é nacional e os jovens são o público-alvo dessa pesquisa. A pesquisa é feita em cinco unidades básicas de saúde. O vírus do HPV pode ficar dentro do organismo humano, mas em alguns casos aparecem verrugas na pele, nos órgãos genitais e até causar doenças graves, como o câncer. Mas às vezes as pessoas conseguem eliminar o vírus antes dele se manifestar. O objetivo da pesquisa é justamente esse, é determinar a prevalência da presença desse vírus nessa população, em especial desses de alto risco, no Brasil inteiro. O estudo é como se fosse um exame, só que mais avançado. Primeiro, o paciente conversa com a enfermeira. Depois é feita uma coleta oral, cervical ou peniana. E todo esse material é enviado para o Rio Grande do Sul, onde são feitos os testes. O público-alvo da pesquisa são os jovens com idade entre 16 e 25 anos. O estudo é nacional e em todo o Brasil mais de 7 mil pessoas devem participar. Aqui em Manaus, a meta é que sejam colhidas 227 amostras. Mas a preocupação é que poucos meninos fizeram os testes. A nossa meta com os meninos ainda não está muito próxima de ser atingida. As meninas, as mulheres têm participado mais, até porque elas estão mais presentes nas unidades de saúde. E aí o convite realmente para os meninos, nessa faixa etária de 16 a 25 anos, para que possam comparecer. Para participar da pesquisa, os voluntários precisam ter vida sexual ativa e as meninas não podem estar grávidas. Além disso, vacinas de prevenção estão disponíveis nas unidades de saúde para as meninas de 9 a 14 anos e, a partir deste ano, para os meninos entre 12 e 13 anos. As UBSs que oferecem a pesquisa ficam no Morro da Liberdade, Bairro da Paz, Avelino Pereira, Armando Mendes e no Pau Rosa, na zona rural. Outras informações pelo telefone do Núcleo de Saúde, 3642-9997. O programa Fila Zero começou a funcionar. No primeiro dia, mais de 3 mil pessoas foram atendidas. Everlan esperou mais de um ano para conseguir um transplante de fígado. Antigamente era mais difícil você consultar pelo SUS, né? Mas hoje em dia, Adriano Jorge, tem uma prioridade para nós, né? Tem uma sala, tem um setor. Seu Everlan e milhares de pessoas no Estado sofrem com a demora do atendimento no Sistema Estadual de Saúde. Mas desde o último dia 17, essa situação começou a mudar. Segundo informações do Complexo Regulador do Estado, muitas filas de espera diminuíram ou até zeraram. Só no primeiro dia de programa, mais de 3 mil pessoas realizaram consultas e exames. Nós estamos trabalhando de forma integral. É fazer com que a fila seja zerada de forma integral. Aqueles que precisam mais exames estão buscando mais oferta. E aqueles mais difíceis buscando parceiros que possam atender. Entre as prioridades estão os atendimentos com cardiologistas, gastroenterologistas e mastologistas. Nessas especialidades, o número de pessoas nas filas foi reduzido para zero. Nós queremos, então, dessa forma, contribuir melhorando os serviços de assistência na saúde para o povo do Amazonas. A espera por exames também diminuiu. O número de pacientes que vão fazer um ecocardiograma, por exemplo, caiu de 10.100 para 3.700. A tendência é que a cada dia a gente consiga fazer mais procedimentos, outros prestadores de serviço, tanto do público quanto do privado. Na próxima semana, o alvo do plano emergencial para a saúde vão ser as cirurgias. Nós já estamos buscando parcerias com clínicas, hospitais, e acredito que já na próxima semana nós teremos novidades com relação à marcação de cirurgia. Nós estamos buscando otimizar o serviço. A expectativa é que em até 120 dias o governo tenha zerado as filas de espera no Amazonas. E ainda falando de saúde, agora tem um alerta para a prevenção do câncer de ovário. Só no ano passado, no Amazonas, foram registrados 70 casos da doença. O câncer de ovário geralmente atinge mulheres com mais de 40 anos e a doença se desenvolve de forma silenciosa. Por isso, é preciso se prevenir, porque quanto mais cedo fizer o diagnóstico, maior é a chance de cura. 75% dos casos são diagnosticados em fases avançadas. Então, é um tumor insidioso, silencioso. Se a gente conseguisse diagnosticar esses tumores nos seus estagiamentos iniciais, a gente poderia curar 80% dos casos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Inca, em 2016, o Amazonas registrou 70 casos da doença. Desse número, 60 foram só aqui em Manaus. O câncer de ovário é o sétimo no ranking de casos entre as mulheres, tanto no Amazonas quanto no resto do país. O câncer de ovário é uma das neoplasias ginecológicas mais frequentes no mundo. É a segunda causa de letalidade dentre os cânceres ginecológicos no planeta. Para tratar a doença, é preciso fazer quimioterapia e cirurgias, que muitas vezes são feitas para retirar o útero, ovários e trompas, dependendo do estado do câncer. Em instantes, o assaltante morre depois de ser linchado na zona norte de Manaus. E falta de troco prejudica passageiros e até os cobradores. Já, já. E falta de troco prejudica passageiros e até os cobradores.